Fala gente, tudo bom? Henry Drowns aqui Gente, meu Deus, estou tremendo tudo É... Ih! Foi mal Tô indo agora pro local da viagem Vou encontrar com o pessoal lá Mas é isso, essa semana tem sido um pouco Tenho estado um pouco cansado Acho, sei lá Aconteceram algumas coisas Aí eu fiquei meio... Pra baixo, enfim Mas... Já tô melhorando E também... É por isso que eu não gravei tanta coisa Dessa semana Tive ensaio terço Gravei só o textinho Tive o show ontem com o Gabriel Não gravei nada do show, gravei só o local Esqueci de botar pra gravar o show Um ótimo show ontem Fui bem legal E mesmo esquema que vocês já viram E hoje tem a viagem Então eu tô indo lá pro local Se encontrar... É assim que se diz? Tô indo pro local me encontrar Com... Com os integrantes da banda E de lá nós vamos juntos É isso aí E vou registrar a viagem pra vocês Tamo junto É nóis É muito triste ouvir isso É muito triste ouvir isso O cara foi no show do... Do Gans Ó Tá super feliz Tá fazendo vlog? Eu vou dizer pra vocês que são fãs do Henry Eu tô muito decepcionado com ele Porque ele disse que ele só conhece o Slash do Guitar Hero Do Guitar Hero É por isso que eu não levo baterista sério Vai tomar no cu O que era? Trezentos e pouco Pô Mas sei que até esse dia no Itaú Me daria dez reais na hora ainda Você andou porra Né garoto? Fala galera Pausa pro xixi agora Mas eu tava pensando Será que... O meu demorou ó O Luan fez barulho Aí desceu Ele tem vergonha de fazer xixi Aí dá teu cu caralho Nunca fui no banheiro coletivo Da vida Nunca pegou uma estrada né Lá vai O que 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 você deu cara? Desmontaram a van aí ó Rapaz, isso aqui caiu de algum lugar Não é meu não hein Isso aqui não é meu não Isso é maconha? Que que é aí? Rapaz Esse foi a minha É brincadeira Aí mais uma pausa pro xixi É isso aí Cadê o nosso lugar? É um vlog, um vlog de blogueiro! Quem pegou tanto ia andar caindo! O baqueiro tá no caldo! Bora, baqueiro! Tá aí vacilando! Gente, meu Deus! Gente, meu Deus! Pô, meu Deus! Pô, meu Deus! Pô, meu Deus! Que neném, meu Deus! Você é muito neném! Você é meu neném! Tá nem moral ela, né? É um frouxá, agora só pra... Atenção meu cantador de boi! Pega essa cama! Pega essa cama, mano! Tá legal, mano! Pega essa cama! Pega essa cama! Pega essa cama! Pega essa cama, mano! Pega essa cama, mano! Se inscreva no canal. Música Fala galera. Terminamos o show aqui. Agora é a broca. Fala galera. Estou acabado aqui. Agora a gente vai dormir eu acho. A gente combinou de jogar Uno. Mas eu acho que não vai rolar não. O Pedrione aqui. A gente vai jogar Uno sim. A gente vai jogar Uno sim. Aqui ninguém dorme. Vai todo mundo dormir. Em banda ninguém dorme. Fiquem sabendo. E é isso. Valeu. Em banda ninguém dorme. Em banda ninguém dorme. E é isso. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Cachosa. Meu bife. Boa dia. Boa dia. Legenda Adriana Zanotto